Que milho cheia, amor! Oh, a parada de novo! Hoje eu vou chegar mais tarde E pra dar a tua ciência, que eu venho E eu vou dar o mesmo, e eu vou dar E isso não é o mesmo, a parada de novo Que milho cheia, amor! E isso não é o mesmo, a parada de novo Que milho cheia, amor!